Música 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 Respeito, carinho e amor pelo seu amigo você encontra aqui na UauPet Serviços Taxi Dog Taxi Veterinário Buscamos e levamos seu melhor amigo com toda a segurança E você pode fazer suas compras através do site www.alpet.com.br E nas compras acima de R$ 20,00 você não paga frete para as cidades de Taubaté, Tremembé e Ubatuba. Conheça nosso banho e tosa VIP. Com amplo espaço, sala de espera, temos pacotes semanais e quinzenais. Agende já um horário pelos telefones 3631-7387, 3631-7382. O Alpet, o supermercado pet. Apaixonados por eles, cuidando por você. Avenida Granadeiro Guimarães 506, Taubaté. Próximo a rodoviária velha. Bom, nós estamos falando de doação de cães e gatos aqui no CCZ de Taubaté. Mas tem um outro projeto aqui, nós até fizemos uma matéria uma vez no programa, mas eu quero repetir sobre isso, que é o projeto Dos Cavalos, Fiel Depositário. Que o pessoal fala assim, doação, mas não é bem uma doação, né Milene? Como que funciona isso? O Fiel Depositário é justamente esse nome. Ele é só um depositário, o cavalo continua sendo da municipalidade, mas é para o cavalo ter uma aposentadoria num local melhor. Então, como funciona essa adoção? A pessoa que quiser adotar o cavalo, ela tem que trazer primeiramente os documentos da propriedade rural. Tem que ser rural, não pode ser em zona urbana, porque esse cavalo, ele não vai poder trabalhar. Ele vai para uma aposentadoria mesmo, para ele ter uma qualidade de vida boa até o finalzinho da vida dele. Então, tem que trazer ou o arrendamento da propriedade, ou mesmo a escritura do local. Nosso fiscal vai até esse local para ver se é apropriado, se tem um passo para esse cavalo ficar, se tem uma cocheira, se vai ter uma alimentação boa. Assim que o fiscal libera essa propriedade, a gente coleta o sangue do animal, que a gente tem que fazer um exame que chama anemia infecciosa equina, dando negativo, aí sim esse animal está apto a ir para essa propriedade nova. Indo para lá, a gente ainda mantém a fiscalização, porque esse cavalo realmente não vai poder trabalhar forçado e nem se procriar. E o animal continua, a propriedade é da municipalidade, da prefeitura, a pessoa fica tomando conta dele, fiel depositário. Isso, fiel depositário, exatamente. Se por algum acaso a gente vai até o local ou alguém denuncia e ele não está tomando conta desse animal devidamente, esse animal retorna ao CCZ. Legal, gente, além de gato, cães, tem os cavalos também para doação aqui, que são retirados da rua, geralmente animais de maus tratos. E para a pessoa se candidatar, ela tem que vir aqui e trazer a documentação, não é isso? Isso, trazer a documentação, que é o primeiro passo. Depois tem a avaliação desse local. Assim que liberado a avaliação, a pessoa vem, escolhe o animal que ela quer, a gente coleta o sangue, faz o exame. Se o exame der negativo, daí está tudo certo. A gente está mostrando os cavalos que estão aqui, observação ali do casco dele, o que é mesmo? É o que acontece, muitas vezes a pessoa vê o animal na rua, olha para ele e fala, ah, ele está em bom estado, está gordinho, não tem ferida. Mas se você olhar para o pé dele, ele está sem casqueamento nenhum. Esse cavalo veio para a gente, ele estava ferrado, com a ferradura toda errada, tanto que vocês veem que o aprumo dele, que é esse apoio, está todo errado. E isso ele sofre, é igual uma pessoa, assim, andar com um sapato menor que o pé dela. Machuca. Olha, gente, olha aqui, observa aqui, a pata de trás, está vendo? De uma e a outra de trás, a gente já dá para notar bastante. Uma está bem comprida, como se fosse a unha humana, está vendo? A outra já está para baixo, e isso é por causa da ferradura mal colocada? E erro de casqueamento, que a gente chama. Se você for sempre casqueando direitinho, aparando certo o casco, você consegue controlar esse aprumo do animal. Tem outro caso aqui também, que você tem a pata, gente, ó, totalmente torta. E ele estava assim quando pegaram, ele estava puxando carroça nessa condição, Milena? Estava, estava assim. Essa é a nossa briga maior, né? Para que essas pessoas que puxam a carroça tenham consciência que o animal é um ser vivo, ele sente dor, sofre, e esse cavalo, de jeito algum, poderia estar numa carroça, mas ele estava. Olha, vamos mostrar bem de perto para você ver o absurdo lá. Estava conseguindo puxar uma carroça, a gente não sabe, viu? Porque a pata dele é totalmente, é quebrada aquilo ali? Isso, é o boleto que a gente chama, realmente o boleto quebrou, calcificou errado, e agora não tem mais cura, digamos, né? Ele vai ficar assim. Então isso significa que ele quebrou a pata e a pessoa continuou trabalhando, ele com a pata quebrada? Continuou trabalhando, ou muitas vezes o que acontece? Esses cavalos são passados para frente e a pessoa compra o cavalo assim e continua o serviço. Olha que judiação, cara. De repente esse cavalo, mesmo antes de calcificar, ele com dor, ele deve ter puxado carroça, né? Deve sim, essa que é a nossa preocupação. Olha, quando a gente fala a questão de carroça, gente, tem muita gente que acha que não, que isso é tradição, é a profissão aos antigos, mas olha o absurdo, olha a pata desse animal. Você imaginou ele puxando uma carroça naquela condição e agora está calcificado, né? Isso, é. Agora não tem muito o que a gente fazer, a gente só está dando uma qualidade de vida para ele, uma alimentação melhor, que ele veio bem magrinho, deixando ele no pasto. Agora você imaginou ele, no momento em que ele estava com essa pata quebrada, ele puxando a carroça com dor e com a pata quebrada. Então, quando a gente fala da carroça, gente, dos maus tratos, pode ter até alguma exceção que eu acho muito difícil, mas são casos pavorosos que a gente vê aí e por isso a gente torce, é a favor sim. Eu sou a favor que mesmo que seja gradual, que seja proibida a questão de carroças aqui na cidade, pelo menos em Taubaté, que é onde a gente está lutando, que seja proibida. E ele vai estar para esse projeto fiel depositário, menino? Ele vai, mas ele vai ser uma adoção bem restrita. A gente vai realmente ir atrás, se alguém quiser adotá-lo, né? Vai atrás, vai fiscalizar para saber se ele vai receber um tratamento bom nessa nova propriedade. Se não, é preferível que ele fique aqui com a gente, que a gente tenha uma noção melhor, né? Tem vezes que a pessoa pega o cavalo, mas não tem noção de como é um equino, que tipo de alimento que ele come, como ele tem que viver. Daí, dependendo de como for, é melhor ele ficar aqui do que ir para uma propriedade diferente. Se ele for para uma propriedade, ele não pode nem ser montado, né? Não, de jeito algum. É para uma aposentadoria mesmo. Ele ficar solto no pasto, recebendo os cuidados necessários. Ele vai ser um animal de estimação. É, gente, olha aí. Fica com a cena com vocês aí, para você ver o que a gente fala de maus-tratos em carroça, viu? Fica com a cena com vocês aí, para você ver o que a gente fala de maus-tratos em carroça, viu? Legenda Adriana Zanotto